oi pessoal do seu vídeo aqui no meu canal e hoje eu estou aqui no mapa de bedrise para jogar versus Tony, Tony está ali naquela ilha ali como vocês podem ver e nós vamos começar então bora para o vídeo. Pronto começamos aqui nós apertamos aqui e sei lá o que eu tô apertando ele para aquele que eu quebra esse não quebra não é você só pegar o item normal pega uma armadura aí veste pega bloco vou pegar um espada e machado picareta bloco de madeira esse bloco pega 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 3 de 2 blocos pronto já tô preparado já deixa eu ver se eu já peguei tudo oito peguei tudo isso pronto tá aqui vou colocar esse e vou equipar e isso eita o criador tá na frente pronto ele está aqui feito bloco de madeira deixa eu ver eu vou colocar um aqui 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 Se vocês querem mais vídeos desse tipo Já vai deixando um like Se inscrevendo no canal Pra gente poder trazer mais vídeos Desse tipo de jogo Aqui Aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui Pronto, to indo a ele diamante Aqui as gramas pra mim é bugada Eu acho que dá pra ver De pouquinho Doi para ele de sério De diamante Vou até limpar Eu pulo Doi para Não sei, mei Travar daqui Pra colocar bloco Chegou Eu tô ali Eu tô pedindo pra ir Então Só tem um aí Você vestiu a armadura? Vestiu, ué Vestiu? Vestiu Peraí Cadê tu? Tóki Tóki Á, tu taino shift A tutaj shift A Kato shift Taino 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 Começa a luta já já, aqui tem algum cinto, quer ver, ele tá aqui olha, ai, começa a luta, tem que se equipar, tem que se equipar rápido, se equipa, que tem, que tem, pega a espada e bora lutar, bora, vem, tem, tem ainda, tem nada de carro não, peraí, então não vai, opa, 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 ozum vai quebrar minha cama, ai, toma, tá indo, pode desviar, não pode desviar assim, só dá pra bater de perto, você tá com espada de ferro, não, não estou desviando, eu só estou batendo, nossa, eu tô com a vida, volta aqui, volta aqui, volta aqui, a pise a blanda, volta aqui, volta ali, não vai morrer, não vai mango antes, Se você derrubou Vou lá para o meu pegar logo meus itens Muito bem Opa Estou voltando na chuva Estou chegando na caixa Nossa, quanto invisível Acabou meu bloco Eu voltava mais Nossa, quando é ponto por aí Estou chegando aí Andar direito na ponta e não cai Cai lá embaixo da era Vou andar no shift Mostra súbita Tem que botar aqui o bloco nas curvas Por menos no bloco nem gol A pessoa anda Anda correndo cai não Aqui cai Ela tem muita chance de cair Cheguei já aqui nessa pontezinha Eu estou com a minha limadeira Pega o mozinho de novo Vou pegar meu bloco Nossa Nossa Vou pensar daqui Tem que fazer Pronto Ah não Eu saio aqui Quando ele pega minha coisa Eu vou pegar tudo Não, só vou pegar só Armadura Arco e flecha E maçã E as ferramentas Só isso que eu vou pegar Eu vou pegar isso Maçã As ferramentas Com medo Espera aí Deixa eu apertar Aperta no shift Peguei tudo Peguei Peguei Já peguei a picareta encantada Sobre o salto Deixa eu confirmar Maçã dourada É Peguei Deixa eu ir Coloca esse 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 Opa Opa Aqui eu vou colocar espada Picareta Machado Tu caiu Não O guagão caiu Isso aqui é na pontinha Nossa Isso caiu Tem que cuidar Para não cair Aqui é muito difícil Você tem que andar Quer que É Eu tô andando No shift É Eu vou colocar Um pouco aí O problema É que aqui Você tá andando Para frente Do nada Ele dá uma andadinha Para o lado É Ah, tô me vendo Prechado na cara dele Não, mas por favor Tá bom Mas depois Vamos começar a lutar Eu vou quebrar tua cama Deixa eu preparar O lugar Que meu bloco Eita Tô sem bloco Um só Dez na minha mão E 14 Tá com Vou 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 É só luta Pessoal Se você fizer mais vídeos Já vai comentando Aí embaixo Os comentários Me atacou não Eu caí lá de cima Não O problema O chique Tá aqui Demora demais Por aqui Por aqui Eu tô Na tua Tem que matar Tem que matar Pra depois ir É Então tá Vou voltar Tô 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 Vem Vem Que é pra minha Guilherme Ó Loco Vem Que é pra tua cama Mãe 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 Tá roubando Oi Vou já Não tá tirando em tu não, tá tirando em mim Assim, ó Oi Oi Pode fazer assim, Marco? Eu só tô indo pra frente Pega tarde e noite Deixa eu deixar aqui de dia, pessoal Deixa eu deixar aqui de dia Olha só, esse negócio aqui é muito bom pra coisar Eu vou pegar qualquer item Não sobra a vivência Que ele duplica Parado, não, dá lá Meu Deus, claro que eu caio Eita, pega Quase que eu caio lá embaixo Se eu caio lá embaixo já era Perde os itens Não, 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 caiu Perdeu Mas para, mas a gente tem os itens de cor Ah, tá na minha ilha, você não Mas já caiu Eu quero pegar a mojita, mas eu vou morrer Mas não tem como dizer se ela vai embaixo agora É morte E como é que você vai subir depois? É, eu tô aqui Não, não, não Pedir minhas coisas novas Vou tentar pegar Eu vou pegar logo Eu vou pegar É, pessoal Virou um resgate de item, pessoal Não vou deixar lá embaixo, não E eu deixo ficar no crete E pegar meu discípulo? Não, eu consigo pegar aqui um negócio para a gente Não, vai ter que ser no emergente Vou pegar a pauta de água Ó, aqui o seu Tô dropando Tá aí, ó Tá aí Deixa eu me posicionar aqui, olha só Consegui Conseguiu Consegui Consegui Nossa, você não conseguiu Eu tô de primeiro, eu saio Ó, eu peguei aqui o chão aí para eu vou topar Não, eu tô tirando a água Eu tô tirando a água, morri Eu vou pegar o chão, eu pego e morri Vai Eu vou pular É, eu não sou bom na minha LG, não Eu vou pegar o meu chão Tá aqui, ó Só que tá tudo misturado E como é que a gente sobe? Eu caí por aqui, ó Ó, meus itens são só isso Pra aqui Pronto, eu acho que eu peguei tudo Faltou o peitoral aí Faltou o peitoral e calça É, pessoal Tô vendo aqui Eu vou botar o peitoral aqui Tá A gente agora tem que arrumar um jeito de subir Porque a gente Eu tava dando meu capacete Tá dando meu capacete Tá com você Oi Tá com você, meu capacete Tá Olha, pra gente não usar criativo Tem um jeito de subir Como? Olha só Tá lá em cima, né? Ficou do meu lado Eu vou ver se tem como Eu vou ver se tem como Eu vou ver se tem como Eu acho que não tem como Não tem como Tem como, tem? Eu tenho como Se eu botar aqui, ó Eu vou tentar puxar você Vou tentar Olha Deixa eu ver aqui Eu tô com dois packs Eu tô com dois packs Eu tô com dois packs Dois packs? Eu vou dropar Pegou? Peguei Ó, tô aqui Fui E puxo Pera aí Eu tenho que chegar Ali Fui Eu já sei como Eu vou conseguir Recuperar nossos itens Bota água aí No chão Já tá Né água Tô descendo Pronto Ó, me dá a tua espada Eu tô com a minha espada Tem algum machado Alguma picareta Assentou? Tem algum machado Dá Pronto Tira a armadura Sinto muito Aí eu pego Do super pulo E você vai pra cima Aí você me mata Eita porra Aí eu te mato Não, eu der Aqui ó Vou subir pra mim aí Né No pulo Então vai você Super pulo Super pulo Trinta e quatro Por Dois minutos Pular Que nem um sapo Pular, pular, pular Aqui, cheguei É, e eu não paro de pular Vou morrer Morrer Pronto Vai pegar de novo Vou pegar Aqui meu arco Pronto E agora Vou fazer uma coisa Droga Eu não tô Eu tenho picareta Tia, agora você vai Suas coisas Eu vou quebrar Sua cama O vídeo O vídeo Tá ficando muito longo Ah não Você tá na minha Dá pra você Quebrar também É pra quebrar a cama Você não tem picareta Bora, bora, bora O vídeo já vai dar Vinte minutos Quebrei Quebrou minha cama Quebrei Aí o que Eu vou ter que quebrar a sua Não tem como nascer mais E eu não tô Nenhuma fã Nenhuma ipad Eu caí Morri E vai ter Doutro jiu-jitsu Pidim Tá vendo É por isso que eu não gosto De andar desse jeito É, então não quebra Minha cama E você perdeu Pidim Me mata não O barco morreu De altura O barco o quê? Eu vou fazer com o negocinho Tu caiu Caiu Mas é bom É bom Caiu Eu sou o Nero Brine Eu tenho como voltar E você? E aí? O vídeo já bota vinte minutos Então, bora finalizar o vídeo Ó, vou ficar aqui do teu lado É, pessoal Então, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Então, fui! Marco morreu Quebrou Marco morreu E aí?